Antes de iniciarmos o nosso concerto, quero agradecer ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Castro, na pessoa de Diego Faro e a Fundação Afunarge, também a diretoria e presidência da Sala Cecília Meirelles, na pessoa do senhor Aldo Mussi, pela liberação desse espaço para esse nosso evento. Muito obrigada. Queremos agradecer também ao deputado federal Hugo Leal, que contribuiu com este evento, ao deputado Fred Pacheco, que nos ajudou. Estamos transmitindo esse evento pela TV Alegre e também através do YouTube. E o link já está nas pastorais, movimentos, se quiserem retransmitir para alguém que esteja em casa, pode o fazer. Agradeço a todos que estão aqui presentes, que fazem parte desta grande festa. Essa noite não seria possível sem a colaboração de algumas pessoas importantes, que tornaram realidade este concerto. o maestro Gabriel Senra, maestro do coro da nossa Basílica, o maestro Laércio Diniz, o tenor Felipe Meneghete, a cantora Aline Ventura, as pianistas Andréia Liria e Mariana Lima. Estaria conosco também a cantora Elba Ramalho. Porém, faleceu nesta tarde o pai do seu produtor e ela foi para São Paulo acompanhar o velório dele, do pai do produtor. Um agradecimento muito especial à Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, na pessoa da senhora Fiorella Solares e seus assistentes que colaboraram e muito conosco para esta noite. Vamos receber com grande alegria a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro. Aplausos E para dirigir os trabalhos, junta à Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, convido o maestro Laércio Diniz. Aplausos 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 Amém. 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 as minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras no meu caminho, meus pés suportem pisar, Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram águas em mim, Mãe, tira do meu coração, E aqueles que eu fiz sofrer, Peço perdão. Se eu curvar meu corpo na cor, Me alivie o preço da cruz, E crescerá por mim, minha mãe, Junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, E cuidar do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Cuida do meu destino, Do meu caminho, Cuida de mim. Se eu curvar meu coração, Se eu curvar meu coração, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Cura pro povo e pra alma Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós, vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu coração Aplausos. 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 Amém. 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 Maria. Mãe abençoada, Virgem Imaculada. Maria, Mãe de Deus, és cheia de grau. Nossa, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, Ave Maria, que concebeu o amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, no peito nós, os pecadores, Mãe querida, amém. Amém. Aplausos. Oh, Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Crendo na graça divina, esteja como este velho. Abençoai nossas casas, as matas, as alas e o pão nosso. A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora. Oh, Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Crendo na graça divina, o amor sobre o ódio. Crendo na graça divina, esteja onde eu estiver. Abençoai nossas casas, as alas e o pão nosso. A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora Que o bem aconteça Nossa Senhora Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora Que o bem aconteça Nossa Senhora Que o bem aconteça 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 Ao Rei do céu Nos igualmente Cheio de alegria O fim do céu 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 Teremos agora A nossa segunda parte do concerto A Joia Dewgoda Iremos receber neste palco O tenor Felipe Meneghete Já conhecido em nossa comunidade paroquial Acompanhado da pianista Andréia Liria Felipe Meneghete apaixonado pela música clássica, sacra, na qual iniciou a sua formação desde sua infância. É descendente de imigrantes italianos e se estabeleceu no sul do Brasil. Ele já compôs o seleto grupo de alunos da premiada soprano Leila Guimarães, vencedora do Prêmio M, ao lado de Luciano Pavarotti. Hoje é acompanhado pelo maestro italiano Flúvio Massa, da Ópera de Bolonha, na Itália. Com participações em diversos eventos, o tenor vem ganhando destaque nacional e internacional, chamando a atenção da crítica por onde passa com seu projeto Filipe Meneghetti in Concert, Produção da pianista Andréia Liria. O jornalista George Hobart, do Brazilian Times, de Nova York, diz, a voz de Filipe Meneghetti fica registrada como uma das vozes mais belas na arte clássica, conquistando um significado público em diversos países. Vamos receber, com caloroso aplauso, a pianista paulista Andréia Liria e o tenor Filipe Meneghetti. Aplausos 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 Amém. 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 Deitor. Muito boa noite. Obrigado. É uma alegria muito grande. Bom senhor, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Alguns rostos já conhecidos. Fico muito, muito feliz de participar desse momento histórico para a Igreja São João Batista da Lagoa e também para a cidade do Rio de Janeiro. Muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu tenho um carinho muito grande porque lá em 2020, quando eu comecei com um projeto, com um sonho que deu origem a um EP de Natal, Canções de Esperança, eu tive a alegria de ter esse convite lá em 2020, naquele ano tenebroso. E aqui eu fui muito, muito bem acolhido. Então, é uma grande emoção voltar e poder cantar para esse momento importante para a vossa paróquia, padre, e para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Essa próxima canção que eu vou interpretar para vocês é uma... Ela se chama Sonha, e ela é o tema do filme do Corcunda de Notre Dame, e ela é de língua espanhola, essa versão, que foi gravada por... Interpretada pelo Luiz Miguel. E acho que essa canção tem muito a ver, e a gente resolveu colocá-la no meu repertório desse projeto de Natal. Porque acho que tem tudo que fala, principalmente por esse ano, desejando paz nesses lugares santos, que a gente sabe o que está acontecendo. E sonhar, e que esse sonho realmente seja a paz. Sonha! Sonha! Como Maiana Um mundo novo De Belagá Ten fé Que é muito possível Se você está Decidido Suena Que não existe Fronteras E amor Se barrerás Não me resa atrás Vive Com a emoção De volver A sentir A vivir A paz Sembra Em seu caminho Um novo destino E o sol brilhará Donde As almas Se unam Em luz La bondade E o amor Relacionar E o dia Que encontremos Em seu sueño Cambiará Ele Tu alma Lamerá Lamerá Em sua luz E o amor E o amor Que encontremos Em sua vida Em sua vida Em sua vida Em sua vida E o amor Em sua vida Muito obrigado Muito obrigado Essa é uma das canções que eu mais gosto de cantar no Natal Acho que ela foi escrita por Santo Afonso Maria de Ligório Acertei Tu scendi dalle stelle Tu scendi dalle stelle O re do céu E vem uma grota Al freddo Al freddo Al freddo Quanto te costou L'avermi amado Al freddo 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 Cadê o Luiz? Pode sair do protocolo? Tem que chamar o maestro dessa casa, né? Hoje, do coro, que se eu não me engano, não pode virar basílica se não tiver alguma coisa. E essa coisa é um coro. E essa pessoa, eu gosto muito, já cantei com ele em uma oportunidade. Cadê o Gabriel? Você vem cantar comigo? Gabriel, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Está com o maestro da casa, né? Essa é uma das músicas que eu nunca deixo de cantar em show, concerto. Essa canção quando a gente escuta, como todas as canções para mim do Enio Morricone, aquelas músicas que falam na alma e diz que ele compôs essa música dentro de uma igreja que é a coisa mais linda em Roma, que é a Chiesa de Jesu, que foi a inspiração quando ele fez essa trilha sonora do filme A Missão. A Missão Eu vejo um mundo justo E todos vivem em paz e honestidade Eu sonho um anime Eu sonho sempre Liber Como as nuvens Eu sonho E por Quando l'anima Nella fantasia Esiste um vento caldo Que sofia sulle città Come amico Eu sonho unanime Eu sono sempre libero Como le nuvole Que volano Pieduma vita Amico Amico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha irmã Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Parabéns, padre. Parabéns, cidade do Rio de Janeiro, por esse momento. E, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, cidade do Rio de Janeiro, por esse momento. Parabéns, cidade do Rio de Janeiro, por esse momento. Vocês vão cantar agora. Feliz Navidad Vou descer aí pra cantar. Feliz Navidad Feliz Prospera em óbvio Feliz Navidad Feliz Navidad Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera o raião e felicidade Pra acabar agora é só vocês Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad E felicidade Obrigado Dando sequência ao nosso concerto A Joia de Botafogo Quero ressaltar que a nossa Basílica Receberá dois importantes símbolos O gonfalone Que é um termo indicado Para uma umbrela Que possui as cores do Vaticano O brasão do Papa O brasão do arcebispo O brasão do nosso reitor da Basílica E o brasão da própria Basílica E o Tintanábulo Que é um estandarte com pequeno sino Que na Idade Média Tinha a função De anunciar Ao povo de Roma A proximidade Do Papa Durante as procissões Um outro elemento Importante Para uma Basílica É o coro litúrgico Vamos receber com muito entusiasmo E aplausos O coro litúrgico Da Basílica de São João Batista da Lagoa Acompanhado e dirigido Pelo nosso maestro Gabriel Serra Aplausos 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 Obrigada. 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 Amor a neve e cais e luz Esteja a noite de Natal Os figueiros, fracos de neve São como o nome de uma catedral Lá onde a neve cai sem mim Ou sobre a lua tropical E a palavra é, senhora, sem oração Coração de paz Universidade A palavra é, senhora, sem oração Eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui Para cantar para o meu esposo Ele vai fazer uma bela participação Acompanhar com seu pai O nome dele é Pinheiro E o nome do pai é Pinheiro Que agora vai buscá-lo lá para cantar com a gente Nessa noite maravilhosa Eu vou pedir para vocês agora uma salva de palmas muito forte Presidente Riva Terejano Boa noite 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 Me deu toda a vida, aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, teu coração agora vive em paz. E nem as mães pelas canções, por riba e sol, os orações dizem bem o que eu sinto, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplausos 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 Temos nascido um rei de final Natal, 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 Natal Temos nascido um rei de final E de súbito no céu uma estrela surgiu No oriente brilhou um estranho fulgor E a terra percebeu essa luz que caiu Muitas noites ainda em que se despertou Natal, 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 Natal Temos nascido um rei de final Natal, 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 Natal Temos nascido um rei de final 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 Aos judeus e às velhas promessas cumprir Natal, 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 Natal Reiros nascidos, um rei de milão Natal, 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 Natal Reiros nascidos, um rei de milão Aos judeus e às velhas promessas cumprir Natal, 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 Natal É com muita honra que recebemos neste momento O reverentíssimo cônigo, nosso querido Monsenhor Márcio Queiroz Nosso pároco e principalmente nosso querido amigo Uma boa noite a todos Boa noite, joia de Botafogo Vocês são essa verdadeira joia Agradeço de coração a todos e a cada um pela presença Por essa energia bonita que a nossa comunidade traz Para podermos assim contagiarmos o coração de todos Com a alegria que vem do Natal Nós estamos apenas iniciando essas celebrações E são, que é um momento forte, um momento do Natal Mas são tantas as celebrações que nós fazemos São tantas confraternizações São tantos momentos importantes na nossa vida Eu acredito que a melhor coisa que nós temos a fazer neste ano É poder olhar no olho do irmão, da irmã E poder dizer muito obrigado Poder dizer eu te amo Poder falar de Deus Fazer brotar no coração do homem e da mulher o desejo de paz O mundo precisa de paz Não atende que pode ser o Senhor te chamando para o último encontro Vai que Nós temos então que sermos muito agradecidos Então um agradecimento às pessoas Agradeço ao governo do estado Levo meu abraço ao governador Também àqueles que dirigem essa casa Muito obrigado Toda a fundação E é importante a gente E eu falava um pouco com o maestro Aqui numa conversa que tivemos informal Da importância da cultura Que constrói uma vida E não a ideologia Que destrói corações E que gera guerra Eu estou te falando que Deus vai te levar hoje Tu deixa esse telefone desligado Olha lá Depois eu não vou ser responsável Mas enfim Meu agradecimento A Dom Teodoro Pela presença Pelo carinho Pela amizade de sempre Dom Jeremias Obrigado de coração E a todos aqueles que fizeram E a todos aqueles que fizeram Estiveram aqui Que se apresentaram Que fizeram essa noite Tão brilhante Também aos padres Que lá colaboram conosco Nessa grande missão De podermos evangelizar De poder fazer chegar ao mundo O anúncio da paz Que é o próprio Jesus Ao coral litúrgico O nosso Muito obrigado Eu vou olhar para vocês Porque se eu olhar para eles Eu choro A maior expressão De fé A gente faz Por duas formas A oração E o canto Não tenho dúvida Por isso que se diz Que quem canta Reza duas vezes E eles Elas Todos e cada um São responsáveis justamente Por nos fazer Estar mais perto de Deus Com o canto Aquilo que nós Trabalhamos o tempo inteiro É que nós não precisamos Ser profissionais Nós precisamos ser amor E quando nós cantamos Com amor Nós somos profissionais Porque nós vamos ao coração Porque não adianta Ser profissional E não chegar ao coração A expressão De vocês Hoje O sorriso A forma De cantar Nos encantou E nos fez rezar Muito obrigado Quero convidar então Diego Faro Para subir aqui Receber uma homenagem Em nome do governador São pequenas lembranças Que a gente quer deixar Dessa noite Quero convidar Também José Maria Braga Diretor da Escola de Música Vila Lobos Que aqui representa O presidente da FUNAG E muito nos honra A presença do senhor Quero convidar Também Com uma alegria Muito grande No coração A senhora Fiorella Solaris Que é a Grande organizadora Diretora Dessa Orquestra Jovem Do Rio de Janeiro E com ela Quero convidar também Gabriel Veloso E Diana Paiva Que receberão pela orquestra Também uma lembrança Ao nosso querido maestro Laércio Diniz Que abrilhantou essa noite também Quero convidar O cantor e tenor Felipe Meneghete Para receber também Uma lembrança Nossa Vai levar para São Paulo As pianistas Andréia Liria E Mariana Lima Por gentileza A cantora Aline Venturi Que também abrilhantou Aline que vai abrir A nossa novena De Natal Também com show Lá na Basílica No dia 15 Nosso querido maestro Gabriel Serra Gabriel Serra E eu queria chamar também A senhora Tânia Para receber em nome Do coro Da Escola Cantorum O nosso coro litúrgico Da Basílica de São João Batista da Lagoa Representando Os seminaristas Que nos ajudam O Rodrigo Nessa época Que celebramos Já iniciamos O jubileu Do Seminário São José Seminarista Rodrigo Que nos Que colabora conosco Está levando também Essa Essa homenagem Ao Seminário São José Convido também Representando A comunidade Presbiterial O Padre Bartolomeu Que é da comunidade Santa Marta E para levar uma lembrança Nossa No coração de sempre Padre Hugo Que também Sim Padre Hugo Galvão Que é o mais antigo Colaborador da nossa Comunidade paroquial Também uma lembrança Obrigado por tudo Padre Hugo Bem Esses são os nossos Homenageados E eu gostaria Como o próprio Monsenhor já disse Agradecer A Dom Teodoro Que é Vigário patriarcal Bispo Vigário patriarcal Da Igreja Ortodoxa De Antioquia Dom Jeremias Que está aqui conosco É um prazer Uma alegria Muito grande E Queria convidar Agora todos Podem retornar A seus lugares Vamos assistir agora Antes da última Música A mensagem Do eminentíssimo Senhor cardeal Oranis João Tempesta Podemos assistir agora O vídeo então Queríssimos amigos e irmãos Da paróquia São João Batista da Lagoa Nós queremos parabenizar Pelo dom que a Igreja concedeu A essa Igreja Tão importante E tão histórica Ser Basílica Menor Uma Basílica Que marca Essa região de Botafogo E também de nossa Arquidiocese Aliás a primeira Basílica Com o título De São João Batista Por isso nós bendizemos E louvamos a Deus Por esse grande dom E vocês estão aqui reunidos Para poder celebrar Esse mesmo final do ano Que realmente o Natal Encontre os corações abertos Para que o mistério Da encarnação Nos faça cada vez mais É melhor Também Anunciar aquele Que está presente No meio de nós Jesus Cristo Nosso Senhor Como fez São João Batista No meio de vós Está quem vós não conheceis Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que como São João Batista Anunciamos Jesus Cristo E que nesse nosso tempo de Natal O façamos de diversas formas Dizendo que nós Comumbramos 800 anos Do presépio de Grétio Quando São Francisco de Assis Hoje pela primeira vez Montou um presépio Para que nós pudéssemos Refletir sobre o mistério Da encarnação Posta a minha paróquia São João Batista Que traz em si Além da história Também todo aquilo Que São João Batista É enquanto precursor Viver com alegria Tanto o dom De ser uma basílica menor Como também De poder se viver Como bons cristãos O Natal do Senhor Um santo Feliz Natal Para todos Convido então O maestro Gabriel Serra Para concluir esta noite Um dia lá na judeia O homem chamado João Batalada com perdura De amor a seus irmãos Batalada com perdura De amor a seus irmãos Viva João Batista Viva o preto som Por que João Batista Anunciar ao Salvador Por que João Batista Anunciar ao Salvador Seu voz não esclarecia A paz que ele trazia Mas em penitência Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre João dizia Fazer em penitência Sempre, sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o preto som Por que João Batista Anunciar ao Salvador O beijo ao Batista Anunciar ao Salvador O beijo ao Batista Agradecemos a presença de todos E novamente o convidamos a estarmos juntos